Oi galera, tudo bem com vocês? Vamos aí continuar os nossos assuntos, continuar falando a respeito de coronavírus. Não, brincadeira, vamos falar hoje de um assunto diferente, um assunto que tem relação também com a saúde, com esse momento que a gente está vivendo, mas um assunto agora que foge um pouquinho do coronavírus. Vamos falar, eu escolhi para vocês, transplante e doação de órgãos no Brasil. Um assunto que saiu ano passado, bem próximo ao Enem, lançado pelo Ministério da Educação inclusive, e que foi trabalhado e por mim inclusive, acreditado que seria aí um tema utilizado para a proposta de redação. Não foi, mas continua sendo um tema muito atual, muito importante, para a gente discutir na nossa disciplina de atualidades. Antes de entrar especificamente no tema, eu quero falar para vocês um assunto sobre o Enem. Não sei se vocês têm acompanhado nas redes sociais, com certeza sim, né? Nas redes sociais a gente tem uma campanha, hashtag Adia Enem. Eu queria trazer para vocês os pontos positivos ou importantes em relação a essa campanha, porque eu preciso que vocês reflitam na situação de outras pessoas muito diferentes de vocês, alunos do Colégio Coração de Jesus. Claro que também de vocês não são todos alunos que têm um acesso facilitado à internet e essas aulas à distância que nós estamos realizando, mas a gente precisa se lembrar neste momento dos alunos, principalmente de escola pública. Nós temos dados que trazem aí praticamente 50% dos alunos de ensino médio da rede pública não têm o acesso facilitado à internet, não está tendo acesso às aulas à distância, não tem livros em casa e isso prejudica imensamente a pessoa que vai fazer o exame nacional. Então, também não tem sentido manter o exame para novembro, sendo que nós não temos previsão de volta às aulas presenciais. Os novos decretos do Ministério da Educação colocou aí 15 de junho. A gente vai ter um calendário todo atropelado, não vai ser possível em novembro os assuntos referentes ao Enem serem terminados. E outra questão, as universidades também estão paradas. Será que o calendário das universidades ano que vem vão ser retomados em fevereiro ou em março? Ou isso vai ser mais para frente? Qual a necessidade de manter a data em novembro? Não parece que seja aí a principal prioridade manter essa data de novembro. Então, é algo aí a ser pensado. A gente tem campanhas muito bonitas na internet também de pessoas que estão se dispondo, colocando o seu tempo para ajudar pessoas que têm alguma dificuldade, principalmente da escola pública, em relação à matemática, em relação à língua portuguesa, em relação à redação. Mas isso mantém o fosso das desigualdades sociais entre ricos, entre pobres, entre estudantes da rede particular e estudantes da rede pública. É algo que vocês deveriam pensar. Claro, aqui estou colocando o meu ponto de vista, todos os pontos de vista são importantes, é algo apenas para vocês refletirem, ok? Bom, então, em relação ao tema, especificamente o transplante de órgãos, vamos começar a falar um pouquinho em relação à temática que se trata de um tabu social. Por que envolve a morte? Tudo que envolve a morte, principalmente na nossa sociedade ocidental, nos grupos de países do ocidente, quando se fala de morte, é um tema muito polêmico, é um tema que é tratado como um tabu, geralmente pelas famílias. E por se tratar de um tabu, quase não se conversa, as pessoas não querem decidir o que vai acontecer depois de morrer, nem com a questão das suas finanças, com herança, o que dá muita briga depois da morte do pai, da família, da mãe, da família, né? Aquele provedor ou aquela provedora financeira da família causa muito problema não conversar sobre isso. Além de trazer o desafio de acesso aos órgãos dessa pessoa que, infelizmente, já não alcançou a continuidade da sua vida e isso fazer falta, então, para outras pessoas que poderiam precisar desse órgão. Sobre a história dos transplantes, no mundo, o primeiro transplante foi o transplante de rim, realizado na Ucrânia, tá aqui o ano, 1933, e isso acontece, né, enquanto ainda tem o doador e o receptor vivos, porque o rim é um órgão que pode ser transplantado ainda em vida. Na sequência disso, nós temos, em 63, o primeiro transplante de fígado, e aí a gente já, vocês já sabem, né, que o fígado é um órgão que se regenera, também pode ser transplantado em vida. E, em 67, o mais importante, o transplante cardíaco, então, de coração, né, é o órgão vital, claro, um dos mais importantes. Não tão importante quanto o cérebro, já vamos falar do cérebro. Bom, no Brasil, isso acontece em 68, então, é um tema muito recente, apenas 52 anos, que vem sendo discutido o transplante e a doação de órgãos, tanto na questão social, quanto na questão médica e quanto na questão legal. A gente precisa, não pode deixar de lado, não pode deixar de pensar na questão do direito, na legalidade dessas ações, ok? Bem, eu trouxe pra vocês aqui uma charge que mostra um pouco dessa relação de quem recebe um órgão doado. É uma pessoa que, geralmente, tem uma doença e sobrevive com essa doença de forma muito ruim, e aí a gente vê na charge um encontro de duas pessoas, né? O primeiro que chega e fala, e aí você se machucou? O outro que a gente vê que tá alvejado, que foi alvejado de bala, mas ele diz, né, se não fosse o colete, agora eu estaria morto. E aí o outro que perguntou, na segunda tira ele vem, eu bem sei como é isso, no meu caso, se não fosse um doador. E aí ele abre e a gente vê a marca cirúrgica aqui de um transplante de coração. Isso mostra a importância que é pra quem recebe esse órgão. Claro, a gente não queria que a pessoa que doou tivesse morrido, óbvio, né? Mas o quanto isso é importante pra quem recebe, a vida que passa agora, então, a voltar a pulsar de forma melhor pra quem recebe. Bom, sobre os desafios da questão, eu trago dois blocos de desafios mais, assim, destacados. O primeiro bloco relaciona-se à desinformação. O segundo bloco relaciona-se à falta de infraestrutura no Brasil sobre isso. Em relação à desinformação, a primeira questão é a falta de conversa. Pessoal, como eu disse, é um tabu. E aí muitas vezes não acontece disso ser conversado, de ser culminado, antes de acontecer um acidente, antes de ter uma doença grave que vai fazer com que a pessoa entre aí nesse cadastro de possível doador. E aí chega no momento que a pessoa morre e a família tem que decidir. Muitas vezes essa falta de conversa vai prejudicar, sendo a decisão da família tomada sem respeitar a vontade daquela pessoa que morreu. Outra questão são motivos religiosos e alguns mitos. Vocês bem sabem que algumas religiões proíbem o transplante, né? De qualquer tecido do corpo, de qualquer parte física e biológica do nosso corpo. Tanto órgãos quanto sangue, né? Então esse motivo religioso, ele precisa ser respeitado pela legislação, pelos médicos, por toda a sociedade. Os mitos envolvendo são principalmente relacionados à questão da deformação do corpo. Algumas pessoas acreditam que depois de retirar dos órgãos, principalmente o coração ou as córneas, isso vai ficar com a aparência do defunto no velório deformada. Isso não acontece. Para o transplante e a doação de órgãos é elencada uma equipe médica com profissionais preparados, incluindo um cirurgião plástico, que vai ser o responsável por deixar o corpo muito bem arrumadinho para o velório. Então essa deformação não acontece. Outra questão é relacionada ao mito da morte cerebral, da morte encefálica. Algumas pessoas têm dificuldade de entender que quando o cérebro morre, a pessoa morreu. Por quê? Quando isso acontece, os aparelhos que mantêm o resto do corpo funcionando, fazem com que o coração bata, que ele está bombeando sangue, que aquela pessoa parece que está respirando, e aí a pessoa fica com aquela dúvida. Mas morreu o cérebro, mas ela está respirando, ela está bombeando sangue, ela não morreu. Sim, pessoal, morreu. Quando acontece, quando é decretada a morte cerebral, aquela pessoa já não está mais ali. A morte encefálica existe toda uma preparação para o anúncio disso da família. Não é simplesmente que o médico tira da cabeça que morreu. Tem exames que são feitos e são necessários dois médicos para decretar que a pessoa morreu, teve morte encefálica. Então também não podemos levar adiante o mito de que enquanto está sendo retirado os órgãos, a pessoa ainda está viva. Não, isso não acontece. Outra questão importante é o medo do tráfico de órgãos. Se a gente vê pessoas sendo traficadas, sendo levadas para outros lugares, para prostituição e muitas outras coisas, imagina os órgãos. Claro que sim, isso existe e é importante ter medo, mas é importante também estar atento a todo o processo de transplante e doação de órgãos. O segundo, então, relaciona-se à infraestrutura da nossa rede de saúde. E lembrar, pessoal, que o SUS é um dos modelos mais importantes no mundo de saúde pública. Os Estados Unidos, por exemplo, sofre com uma questão de a saúde ser privatizada, né? A pessoa, para ter acesso à saúde, ela precisa pagar. O número de pessoas que são atendidas de forma gratuita é ínfimo, é muito pequeno mesmo. Deem uma pesquisada depois sobre o sistema de saúde nos Estados Unidos. Bem, em relação a isso, as emergências, elas não estão preparadas para fazer, muitas vezes, a maioria delas não está preparada para esse processo de retirada e locomoção e transplante desses órgãos. Também esse fluxo logístico, quer dizer, de sair de um hospital, porque na maioria das vezes, de onde está sendo retirado o órgão, não vai ser ali mesmo que vai ser transplantado, pode estar em outra cidade, pode estar em outro estado. Então, todo esse fluxo logístico no Brasil, infelizmente, ele não é 100% adequado. Há uma grande dificuldade de infraestrutura. E, por último, os profissionais capacitados para o procedimento. Não é no Brasil todo que nós teremos a equipe capacitada. Então, precisa-se, é necessário também capacitar os profissionais de saúde, ok? Alguns dados, algumas informações que são relevantes e que são importantes para o desenvolvimento desse tema. Em 2015, houve um recorde histórico no Brasil de doação de órgãos. Segundo o Ministério da Saúde, 2.983 órgãos foram transplantados. Isso foi um número recorde. Além disso, depois de 2015, em 2016 e 2017, a gente vê um crescimento, a manutenção desse crescimento, né? E o problema vai sendo solucionado pelo governo, pelas autoridades, mas ainda existe a grande dificuldade relacionada à desinformação. Aqui, ó, de acordo com a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, a ABTO, de 100 famílias no Brasil, 43 recusam fazer o transplante. Então, a porcentagem de recusa no Brasil é de 43%. Mas, se a gente começar a falar de regiões específicas, por exemplo, na região norte, o índice de recusa chega a 90%. Então, isso é mais grave na região norte e menos grave na região centro-sul. Mas, a gente precisa trabalhar com o Brasil de forma geral, de forma ampla. Aqui, a gente fala sobre a fila de espera e o número de pessoas que querem doar. A fila de espera das pessoas, então, que precisam receber um órgão, ela é gigantesca, gigantescamente maior do que quem quer doar o seu órgão. Então, isso é um reflexo que causa aqui a mais uma charge que eu trago pra vocês. A gente tem a fila pra doação de órgãos, quem quer doar, não tem ninguém na fila, e a fila de transplante de órgãos, quem precisa receber um órgão. A fila é imensa, não acaba, não é suficiente. Então, a quantidade de doadores para a necessidade de pessoas que precisam receber. Infelizmente, esse número não é o suficiente, levando em consideração que o total de pessoas na fila de espera é muito maior do que a lista de doadores, ok? Bom, mais algumas informações em relação a isso. Uma chargezinha, né? Uma brincadeira da morte chegando lá na fila do SUS. Dois tipos principais de transplante de órgãos. O primeiro, quando tem a morte encefálica, como eu disse, não tem mais nenhum tipo de resposta, nenhum tipo de estímulo, perdeu-se, então, a vida. A gente pode transplantar alguns órgãos, daqui a pouco a gente vai falar. E no transporte, desculpa, no transplante ainda em vida, uma pessoa que deseja doar um outro órgão pra outra, que seja o rim, que seja o fígado, isso pode ser, para parentes, até quarto grau. Voltamos à questão do tráfico de órgãos, tá? E é necessária sempre uma autorização judicial, caso não seja parentes. Essa doação pode ser para parentes até quarto grau, ok? Aqui, a informação a respeito da morte cerebral. Pra constatar, deve haver análise de dois médicos diferentes e dois exames devem ser realizados. O eletroencefalograma e o angiograma cerebral. Reforçando o que eu disse, não chega ali da hora pra outra que o médico fala, morreu, teve morte cerebral, tá, pessoal? Isso é muito bem, cuidadosamente executado. Aqui, os órgãos para o transplante. Os órgãos mais difíceis em serem transplantados são os vitais. E também são os mais transplantados do mundo. Órgãos vitais, rim, fígado, coração, intestino. São os vitais, né? Ninguém consegue viver sem eles. Além desses órgãos, a medula óssea e o tecido, os tecidos, isso, pele, ossos, tudo isso, como a pele, podem ser transplantados também. Tem acontecido muito em relação ao transporte de pele por causa de ferimentos como queimaduras, né? Após a parada do coração, olha a diferença. Enquanto tem a morte encefálica, os órgãos continuam funcionando. O problema é quando acontece a parada cardíaca. Quando o coração morre, os únicos órgãos que ainda podem ser transplantados são córneas e rins, além dos ossos. Então, esperar pela parada cardíaca ou demorar demais entre a morte encefálica também pode fazer com que esses outros órgãos importantes percam a sua utilidade. Aqui, a gente tem o tempo máximo, a relação do tempo máximo que pode o órgão aguentar para ser transplantado, tá? Não se esqueçam, eu sempre compartilho com vocês os slides e aí vocês vão poder olhar essas informações com mais atenção, detalhadamente, né? Antes do transplante, cada órgão, ele é analisado para que se identifique o receptor ideal e aí as córneas têm que ser retiradas no máximo em seis horas e elas duram sete dias até chegar para quem vai ser o receptor. Os pulmões só podem ser retirados antes da parada cardíaca e duram de quatro a seis horas fora do corpo. Então, tem que ser muito rápido os pulmões. Mais um exemplo aqui, os ossos que são retirados no máximo seis horas depois da parada cardíaca e duram apenas cinco horas para ser retirado, para ser preservado fora. Mas existe uma forma de preservação dela congelada, tá? Ossos congelados. A importância do diálogo. Vamos entender um pouquinho o caminho da doação. A primeira coisa que precisa acontecer, ó, é o cadastro do receptor no sistema. Ou seja, eu tenho uma doença, uma doença aguda no rim e eu preciso receber um rim para eu poder sobreviver. Esse é o primeiro passo. Eu tenho que ser cadastrado no Sistema Nacional de Doação. Depois acontece o registro de algum óbito de algum paciente no Brasil inteiro. Depois, a doação dessa pessoa que morreu é autorizada pela família. Quarto, a equipe de transplantes busca um receptor compatível. Então, vai no sistema, pega todas as informações desse cadastro que já foi realizado para poder encontrar um receptor compatível. Ao encontrar o receptor compatível, o órgão, então, vai ser retirado, transportado e transplantado, ok? Aqui, uma campanha, né? Os Ministérios da Saúde, as Secretarias de Saúde dos Estados do Brasil fazem campanha em relação a essa doação de órgãos, em relação a essa conscientização. E aqui a gente traz que apenas uma pessoa, quando ela coloca os seus órgãos disponíveis para doação, ela pode salvar até 10 vidas. Por quê? Se a gente for contar todos os órgãos que puder ser retirado e ser transplantado em outras pessoas, até 10 vidas serão salvas. A importância dessa questão. Aqui, mais uma chargezinha. O rapaz lá que está, o coveiro, ele fala, precisamos derrubar os tabus, dialogar enquanto estamos vivos, porque isso era vontade deles. As pessoas que foram enterradas e queriam doar o seu coração, as suas córneas, o seu rim, e não tiveram a sua vontade respeitada, tá? Atividade, claro, como sempre, para vocês, né? Vocês vão escrever um texto dissertativo argumentativo, padrão aí de redação, dizendo, trazendo para mim, algumas propostas de intervenção para a resolução desse problema. Eu elenco aqui 5 ideias que vocês podem utilizar para solucionar esse problema. E assim como a gente sempre combina, vocês têm o prazo de uma semana, do dia que a aula está sendo postada, para enviar-me, ok? O texto, façam como vocês sempre fazem, no próprio caderno, tirem uma foto, se puder colocar isso em PDF melhor ainda, mandem para o líder, o líder manda para mim, ok, pessoal? No mais, continuem se cuidando, vamos aí manter a nossa cabecinha em ordem, eu estou com saudades, a gente se encontra. Tchau!